Voltamos para falar sobre Pernilongo, o bichinho chato, né? A gente tem recebido muita mensagem do pessoal reclamando, não só em Ribeirão Preto, mas nas outras cidades da nossa região e é comum mesmo que eles apareçam mais agora nessa época de calor. É, quem dera eles fossem embora só fazendo assim com a mão, né? Para te ajudar então nessa missão de espantar de vez os Pernilongos. Hoje a gente recebe no estúdio o médico-sanitarista, doutor Daniel Cardoso de Almeida e Araújo. Você pode mandar nossa pergunta, como sempre, sua dúvida para ele no Twitter com a hashtag EPTV1. Obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite aqui ao vivo. E antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai conhecer o seu Roberto. Ele mora perto de uma área de córrego em Ribeirão, perto também de uma mata, e aí ele diz que sofre muito no verão. Bom, vamos começar então explicando se esse tipo de solução caseira funciona mesmo. O seu Roberto falou ali na entrevista, né, que achou essa fórmula na internet. E a gente viu ali que ele espirra na cortina, nas plantas. Dá certo mesmo? Bom, boa tarde a todos, né? Na verdade, não tem nenhuma evidência científica. A gente separou até aqui, pode voltar aquela tela, por favor, a gente ainda está falando sobre solução caseira. A gente separou aqui a citronela, né? Então, a citronela é muito famosa. Todo mundo fala que ela acaba espantando. E ela funciona ou não? Ela tem algumas evidências que ela tem algum efeito. Mas o problema dela é o volume, né? Uma quantidade enorme de citronela. Sim, sim. Ela tem algum efeito, ela ajuda, mas de fato eliminar e acabar com o problema, ela com certeza não acaba. E o tal do álcool? A gente até viu a pessoa falando ali o álcool. Onde que ele entra? Porque até eu, quando eu era criança, eu me lembro que quando eu era picada por mosquito, aí sim passava para dar uma aliviada. Mas é só isso, não espanto. Não, não tem nenhuma repelência, zero de efeito. Tá ok. Agora sim a gente vai falar sobre os venenos, como as pessoas falaram ali. Então, tanto o da tomada quanto o de spray. Esse sim tem comprovação científica, está tudo certo. Sim. Claro que sim, a gente precisa primeiramente de diferenciar, né? A gente fala coisas diferentes, são animais diferentes. São insetos que têm características diferentes, né? Um é o Quinclus, é o Aedes aegypti, né? Que é o mosquito que causa dengue. O outro é o mosquito comum, que a gente chama de Penilongo, que é o Culex. Que é o nosso foco hoje aqui. Isso, que é o nosso foco hoje aqui. Então, dependendo do inseticida, não funciona para o Culex, do que para o... Tem menos evidências de resistência do que para o Aedes. O Aedes está mais resistente a uma quantidade maior de inseticidas. E tem que saber também a hora de repor, né? De colocar de novo, por exemplo, esse aqui da tomada tem que substituir por outra pastilha, no caso. Exatamente, né? Procure que ele funcione muito bem. Então, essa forma de proteção é ok. Mas se a pessoa tiver criança em casa, aí é preciso ter algum tipo de cuidado? Geralmente, esses produtos são testados e formações que estejam na bula, que estejam nas formulações. Agora, a gente viu ali um senhor dando entrevista e ele falou sobre o chuveiro. Tem como a gente colocar a tela aqui? Ele disse que toma banho gelado. Aí eu já aproveito para falar sobre o frio de uma forma geral, doutor, porque também a gente ouve falar muito que o mosquito não gosta de um ambiente mais geladinho. Então, se eu estou com o meu ar-condicionado ligado, ele não vai chegar perto de mim, provavelmente. Diminui bastante a atividade do mosquito, todos eles, inclusive o próprio da malária também, que é uma outra espécie de mosquito. Em áreas que você faz o controle da temperatura mais baixa, diminui a efetividade do mosquito. Mas o banho gelado? Não, não dá tempo de você, não tem como diminuir a temperatura da pele, a homeotermia do corpo, ela mantém a temperatura sempre estável, não tem nenhum fisicamente impossível. Antigamente o pessoal falava disso, né? A gente tem agora uma pergunta do pessoal de casa, o LIPE quer saber, o repelente... Não teria, eles não têm efeitos diretamente pela, da referente em termos de repelência não, os dois são efetivos da mesma forma. Pois é, e esse é um jeito, né, de se proteger de mosquito, seja qual for, doméstico da dengue, é o famoso repelente que a gente está falando aqui. Não tem diferença, então, entre creme e spray, mas tem jeito certo de passar. E o mais importante, Murilo Badesa, não pode ser qualquer tipo de produto não, né? Boa tarde pra você. Não pode, Luciana. Ok, gente, obrigada pela participação de todos vocês ao vivo aqui no EPTV1. A gente continua no estúdio falando sobre mitos ou verdades e essa aqui é famosa, hein, doutor? Muita gente fala sobre uma possível ação da vitamina B, então às vezes a pessoa vai pra praia, pra uma região de muito mosquito, ela já começa a tomar porque, segundo dizem, teria um odor, né, que acaba saindo da pele e repele o mosquito. E aí? Exato, esse é um mito bastante famoso, mas do ponto de vista de repelência, nenhum. Não tem nada a ver com mosquito, vamos esquecer essa história. Não tem nada comprovado com relação a isso. Tá certo. Próxima questão por aqui, velas aromáticas. Então, a gente já falou de algumas soluções caseiras, já falamos da citronela. Nesse caso aqui, muitas pessoas acabam comprando umas velas e colocam no ambiente pra repelir um mosquito. Qual que é a verdade disso? Como a gente falou pras outras citações, tem algum efeito sim, mas precisaria de uma quantidade muito significativa. É, quer dizer, pra me proteger, teria que ficar a velinha ali parada numa mesa do meu lado, só que no verão, como que a gente vai ficar com uma vela grudada no corpo, né, doutor? A nossa próxima dúvida por aqui é em relação à alimentação. A gente separou duas. Alho, as pessoas falam muito que comer alho acaba fazendo com que o mosquito, né, não chegue perto. E soluções de água ou de suco com própolis, por favor. Não. E aí? De fato, de fato, né? A gente brinca que alho até pode repelir outras pessoas, mas o mosquito não tem efeito de repelência nenhuma em um desses dois produtos. Nada a comprovar. O própolis também não? Também não. Tem outros efeitos positivos, mas não sobre a presença de mosquitos, presença de repelência nenhuma. A gente até falou aqui esses dias sobre os benefícios do própolis para a imunidade, mas para espantar mosquito não adianta não. Doutor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. E a gente falou então que no verão aparece mais pernilongo, é isso que acontece com o mosquito da dengue também, e está abafado demais, Larissa Cúlter. Continua assim? Tá, continua. Lu, não tem mudança nenhuma em relação à temperatura, o tempo continua muito abafado. Mudança e mais chuva por aqui. Exatamente, uma mudança mais brusca, né? Um ciclone em alto mar vai mudar o tempo por aqui, viu? Vai trazer mais chuva para a nossa região. Esse ciclone nada mais é que um sistema de baixa pressão, com região bastante, chuva mais forte que nos últimos dias, e tem previsão de ventania também. Então por isso, né, com a chegada, com a influência desse ciclone, é que a gente vai ter mudança, tem previsão de bastante chuva. É em Franca, por isso que a gente já está alertando e destacando, porque a situação vai ficar complicada por lá, se esses volumes caírem tudo de uma vez, né? Franca que vem enfrentando aí muito transtorno por conta dessa chuvarada. Aqui em Ribeirão, como eu comi em quanto? Tá certo então, Larissa. A gente vai atualizando aqui essa situação, principalmente amanhã, né? Sem dúvida alguma, porque é uma chuva que pode causar transtorno e estrago, viu? Aqui na nossa região. Vai dar uma refrescada, pelo menos, se é que a gente pode falar assim, né, Larissa? Obrigada, amanhã a gente conversa mais. Até amanhã, a gente traz mais detalhes e as atualizações. Combinado.